Transcrição e Legendas Pedro Negri De Tianguá, Ceará, Brasil. Para o mundo. Ibivox. Sua melhor experiência. Alô você, eu sou Edvaldo Araújo. Estou aqui todas as quintas-feiras de 20 às 21 horas na Ibivox Rádio e TV. Apresentando o programa Ciclismo e Saúde. Um programa de todos os ciclistas. Não percam, de 20 às 21 horas, todas as quintas-feiras, na Ibivox Rádio e TV. Atração por você. Baixe o aplicativo Ibivox no seu smartphone. É grátis. Ibivox Rádio e TV é atração por você. Programa Djavan Santos. Oferecimento. Restaurante ou Euclides. O melhor de Camusim. Na Avenida Beira Mar. Siga no Instagram. Empório dos Pães Santa Maria. Pão quentinho todo dia. Estúdio Ibivox. O que vamos gravar hoje? Inove comunicação visual. Precisa de fachada para sua loja? Fale com Natan. Jarrel Confecções. Mix. Atacarejo. É bom no varejo e melhor ainda no atacado. Tianguá.com. Conectando com você. Tianguá Esquadria. Cidro e Alumínio. Apoio. Portal Ibiapaba. Divulgações. Ubajara Notícias. Ibiapaba 24 horas. Olá, eu sou Yasmin Munir, representante comercial da Ibivox Produtora. Somos rádio e TV web e estúdio de gravação de spots comerciais. A Ibivox está no ar há sete anos, com profissionais renomados, prontos para fazer com excelência a publicidade da sua empresa. Então, amigo empresário, venha você também viver sua melhor experiência na Ibivox. Ibivox. Momentos incertos de medo. Momento em que a gente acha que nada dará certo, que a tempestade não vai passar. Mas, em meio ao caos, continuamos ao seu lado. Continuamos cuidando da saúde da sua empresa, te ajudando a superar desafios e a crescer. Por isso, viemos aqui te dizer que vai passar. E quando passar, permaneceremos unidos, mais firmes e mais dispostos a seguir nossa jornada. Israel Frota Assessoria Contábil. Seu sonho em boas mãos. O nome dele é Djavan Santos. Mamãe que botou. Aí, é por sua conta. Alô, Tiangualo, Ceará Brasil. Um abraço para todo o pessoal aí em Camusim, Granja, Chaval, Barroquinha, Martinópolis. Todo esse pessoal acompanhando a nossa programação de hoje, terça-feira. Mais uma terça-feira maravilhosa. Uma noite linda, né? E hoje, com a presença dessas duas irmãs, né? A minha amiga Mila e a Eliane, as duas hoje aqui, nesta edição, dia 24 de agosto ainda, né? Ano 2021. Nosso programa hoje, como sempre, como de costume, pelo menos 80 minutos de duração. Então, nós vamos juntos com esse programa bem animado hoje. As meninas estavam aqui, já passaram o som, né? E agora elas vão aparecer uma por vez aqui na tela. Vamos ver se aparecer logo as duas, né, produção? Aqui é a nossa amiga Mila. Boa noite, Mila Santos. Ali a Mila, isso. Boa noite, gente. Bem-vinda, viu, querida. Obrigada. Ela já tinha conhecido pessoalmente, agora a Eliane ainda não. Hoje eu tive o privilégio, estou tendo aqui o privilégio, por gentileza, produção. Vamos lá, Eliane, olha aí, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Dijaban. Boa noite a todos vocês que estão aqui sintonizados, né, na Ibibox. A sua melhor experiência, viu? Isso, olha aí, ó. Nossa, ela também já teve uma experiência no rádio, né? Estamos agora em noventa e três vírgula um, Camusim, aí a nossa querida Meio Norte FM. Um abraço a Rafael Barbosa, ao Tram Santos, um abraço para o Carlos Tel, o Babau, enfim. Todo esse pessoal de Camusim, todo o nosso público, né, das terças-feiras. Estamos trabalhando no oferecimento de Inove Comunicação Visual. Alô, Natan, um abraço, meu querido. Inove Comunicação faz aí a sua fachada, a fachada da empresa dar um up, né? Dar uma melhorada, dar uma renovada. TIG.com também, o meu provedor de internet, provedor de internet aqui da Ibibox Produtora, provedor de internet também da minha casa. Aliás, eu já falei isso, né? E pode ser a sua casa também. É só contratar através do Instagram. Você pega lá todos os contatos da emissora. Eu quis dizer, provedor também de internet da casa do Odilson, né, Odilson? É, garotinho do Bileu também, né? Um abraço, Ariane, Emanuel, um abraço, Heitor, e todo o pessoal da TIG.com. Muito, o pessoal todo compromissado aí com os clientes, né, sempre atendendo aí, com muita rapidez, educação, acima de tudo. Alô, Eliandra Rodrigues, um abraço, hein? Raí Cardoso, Elivanda Lima, todo esse pessoal já sintonizando a nossa programação que está só começando. Quem é que começa a cantar, hein, Mila? A Mila Santos? Pronto, a Eliane está aqui já passando o microfone para ela. Eu queria que você já contasse um pouco da tua carreira, viu, Mila? Já que é a primeira vez... Minha carreira... Muitas pessoas não me conhecem aqui em Tianguá, mas eu sou de Tianguá, moro no sítio Pé do Morro e já faz desde 2002 que eu canto. Canto forró, comecei nela no Codimenta e atualmente também estou na explosão do som. Viu, gente? Você acha ainda que a ideia é um pouco desconhecida do público daqui? Eu acho. Eu acho que não. Olha aí. Quanto, né, humildade. Espero que não. Porque assim, eu acho que não, né? Você tem uma história já nos palcos aqui na região. Pronto, já faz três anos que canto na explosão. Novamente, já cantei três anos, aí saí e voltei de novo. Pronto, então é muito conhecido já, viu? Então, deixa disso, viu? Deixa eu abraçar aqui o Cailon Souza, né? O Cailon já esteve aqui, não foi? O Cailon é o vocalista dos moleques do Piseiro, né? Pronto, é Piseiro é da pisada. Agora eu te peguei do Piseiro, né? Eu não sei. Está por conta do Edilson Moraes. Bem, aqui a Mila. A Eliane também daqui a pouco vai falar para a gente. Se quiser até vir agora, viu, Eliane? Falar aqui um pouco da tua história no comecinho do programa. Pronto, está começando agora. Ela não tem história ainda não, só no rádio. Ela está começando agora, né, Eliane? Na verdade, eu comecei agora, depois que começou a pandemia. Não tinha nada para fazer, agora é cantar. Aprender ainda, estou aprendendo. A minha irmã já canta há muito tempo. E eu sou fã dela, né? E estou querendo seguir ela também. Não, mas vai dar certo. Já está dando certo, viu? E obrigado por estar vindo aqui, escolhendo a nossa vitrine, né? Ai, o Bileuzinho aqui vai... Nos salvou hoje, né? Pronto, deixa eu fazer menção desse cara sensacional. O cara é bom. Está sempre com a gente. Olha aí, o sorrisão já fala por si, né? Então, meu amigo Bileu já está contratado aí. A nossa produção já está contratando o Bileu para fazer parte ainda mais, né? Sempre ele está aqui, né? Enfim, um abraço, Bileu. Obrigado mais uma vez. E vamos juntos, até às 21h20, pelo menos. Se dá para esticar, a gente estica aqui pela Ibivox, produtora. Vamos lá, minha amiga Mila, no gogó, no vocáculo. Boa, Mila. Arrebenta. Se bora, Vitor Bileu. Começo. Sucesso para você recordar com Mila Santos, trazendo o melhor do Corro das Antigas. Já vi montado em seu alazão, chapéu de cor e laço na mão, seu belo charme me faz cantar. No rosto, um grande lutador, que trabalha com calor, com toda a dedicação. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu o boi. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu o boi. Eu estou sempre onde ele está, porrovaquejada em qualquer lugar, eu vou seguindo o meu peão. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu o boi. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu o boi. Teu amor, valeu o boi, teu calor, valeu o boi. Teu você, meu vaqueiro, teu amor, valeu o boi. Teu calor, teu você, meu vaqueiro. Vitor Bileu na viola. Moçada da Meio Norte, Camusim. Beijão especial da Mila Santos aqui pra vocês. Tiqui, 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 tiqui. Alô, Douté de Valdo, da ótica opção. Já vi montada em seu alazão, chapéu de cor e laço na mão. Seu belo charme me faz cantar. No rosto um grande lutador, que trabalha com calor, com toda dedicação. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu o boi. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu o boi. Eu estou sempre onde ele está. Porra, vaquejada em qualquer lugar. Eu vou seguindo o meu peão. Teus braços fortes, sua cor. Vaqueiro, eu quero o teu calor. Em teus braços quero estar. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu o boi. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu o boi. Teu amor, valeu o boi. Teu calor, valeu o boi. De você, meu vaqueiro. Teu amor, valeu o boi. Teu calor, de você, meu vaqueiro. Mila Santos, trazendo o melhor do Porra das Antigas. Pra você, papai. Você vai, moçada da Meio Norte, que amo sim. Moçada da DF Pedras. Lá em Araticum. Bora mais sucessos. Há muito tempo que te quero Eu espero por você Dizer que sou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando eu estou pensando nele Eu esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonito é o amor Eu vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis O meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordada E apaixonada Criou coragem Pra falar De amor Simbora Vitor Vileuzi Rapaz, o homem é bonito Deixa rolar Barbearia Barbearia O Naná Beijão Há muito tempo Há muito tempo que te quero Barbearia Coragem Timidez é bobagem Timidez é bobagem Bonito é o amor Eu vivo Eu vivo Eu vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis O que eu sempre quis O meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordada E apaixonada Criou coragem E pra falar De amor E bivorca Aqui você curte o melhor das antigas Comigo Vila Santos Deixa eu falar o bivorzinho Há muito tempo que te quero Mais uma bivorca Valeu Você está na Ibi Pó Vileu na Viola Mais sucesso pra você Vem assim comer lá Pode milhões de milhões De quilômetros Me separar Sei que ele acaba voltando Vem logo me procurar Mesmo que fique com outras Tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando Vem logo querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Vitor Bimeu! Esse homem, pense no cabra, bom! Mostra ele, mostra ele que ele é bonito E simpático Pode milhões e milhões de quilômetros nos separar Sei que ele acaba voltando, vem logo me procurar Mesmo que fique com outras tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando, vem logo querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta Não adianta eu tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta eu esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que você ama E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Doite fria Eu penso em você Só queria Estar com você Doite fria Eu penso em você Eu penso em você Só queria Estar com você Pra eu me esquentar Nesse teu corpo tão ardente Fazer você ficar Entre meus braços se envolvendo Ouvi você dizer Que está morrendo de feliz Que eu sou pra você Tudo que você Sempre quis Noite fria Eu penso em você Só queria Estar com você Estar com você Noite fria Penso em você Só queria Estar com você Pra eu me esquentar Nesse teu corpo tão ardente Pra eu me esquentar Entre meus braços se envolvendo Ouvi você dizer Que está morrendo de feliz Que eu sou pra você Tudo que você Sempre quis O homem é bonito O nome dele é Vitor Bileu Menino Bora Mais uma O Djavan vai falar Gostou Viu O Edilson gostou Sensacional Vitor Bileu é demais Sou fã do Bileu Olha Disse até que você é bonito Viu Lindo Rapaz Ainda mais por dentro Uma pessoa maravilhosa Sensacional Grande Bileu Ó Emanuele Brinquedos Tá dizendo assim Muito sucesso querida Obrigada Emanuele E o Chiquinho O esposo dela Anderson Ramos Também Está acompanhando a gente Boa noite Viu Anderson E Holanda Oliveira Juninho Moral Juninho Moral Juninho Moral Juninho Moral Meu amigo Um beijo especial pra ele Sou fã dele E amiga também Viu Pronto Eu também sou fã dele Um abraço Viu Juninho Ele esteve aqui recentemente Juninho Moral Eu estive com ele Sábado Lá no Araticum Vocês se apresentaram Bom demais Isso Foi no Araticum Ele me chama Pra gente fazer Eu sei Um duíto É Sensacional Ó Quando você quiser chamar a Eliane Você chama Fica à vontade Também Pode chamar Eu entrei aqui só pra dizer Que quem patrocina a gente aqui É o Mix Atacarejo Bom no varejo Melhor ainda No atacado Eu gostaria até que fizesse aquela Transição aqui Mostrando os nossos patrocinadores Se você quer patrocinar O programa do Djavan Entre em contato aí Através do 994-613107 Você fala com a gente É fácil demais Não tem dificuldade De jeito nenhum Fala com a gente aí E aí você fecha o negócio Na sua tela agora Quem está acompanhando Tem gente acompanhando pelo rádio Mas tem muita gente também Aqui no nosso Facebook E vai ter muita gente Acompanhando também Quando terminar o programa Ele vai ficar disponível Lá no YouTube Esse pessoal todo Vai estar lá vendo Então assim Você na sua tela agora Está assistindo a gente Mix Atacarejo Restaurante O Euclides De Camusim Abraço Euclides Lucifran Todo o pessoal aí Na Avenida Beira Mar Deixa eu ver quem mais Aqui na tela Jarrel Serigrafia E sublimação Alô Renan Um abraço para todo o pessoal Da Jarrel Serigrafia Aqui em Tianguá Está aí o endereço direitinho Toma nota Novos planos também Disponíveis Na tig.com 60 megas 300 500 70 85 e 100 reais Está aí Planos bem acessíveis Para você ter um internet Bala Para assistir toda terça-feira O programa de Javan Santos E assistir também As quintas-feiras O programa Ciclismo e Saúde Com apresentação Do querido Edivaldo Araújo Na próxima quinta-feira Não lembro quem é que vai estar aqui Na próxima quinta-feira Você lembra, produção? Já está lá no painel Vamos ver quem é que está Quem é que vai estar aqui Tão fácil E eu não vou saber agora Mas peraí que eu vou olhar aqui Não sossegue enquanto eu não disser Olha, que facilidade César Magalhães Vai estar aqui O César de César Paik Vai estar aqui Um abraço para você Que está chegando agora Que vai ficar conosco Até as 21h20 pelo menos Mas já compartilha aí Tá bom? Eu vou fazer um break rapidinho Depois dessa música aqui A Mila vai cantar agora Vai Mila A tela é tua A tela é tua Essa chama de amor e querer Só nós dois em nosso ninho Testemunhas para que Pra que Nossos corpos escardinhos Suadinhos de prazer Amor, amor, me leva a paz de mim O que quiser Me usa Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva a paz de mim O que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher É ser tua mulher Vitor e Leo na viola O cara é bom Esse aí é espetacular Momentos de amor Quero com você Quero com você Com muitos efeitos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Assim dessa chama De amor e querer Só nós dois em nosso ninho Testemunhas para que Pra que Nossos corpos escardinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva a paz de mim O que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva a paz de mim O que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Alô, Jean Anda Jean Motos Beijão Alô, meu amigo Tiago Motos Lá na Rodas Palmeiras Vejo especial pra você Vitor Vitor Barbearião Naná Fica lá no Olho d'água Uau Você está na IbiVox Direção de conteúdo Marcília Albuquerque Direção geral Dijavan Santos De Tianguá Ceará Brasil Para o mundo IbiVox Sua melhor experiência Alô, você Eu sou o Edvaldo Araújo Estou aqui todas as quintas-feiras De 20 às 21 horas Na IbiVox Rádio e TV Apresentando o programa Ciclismo e Saúde Um programa de todos os ciclistas Não percam De 20 às 21 horas Todas as quintas-feiras Na IbiVox Rádio e TV Atração por você Baixe o aplicativo IbiVox No seu smartphone É grátis IbiVox Rádio e TV Ué Atração por você Programa de Javan Santos Oferecimento Restaurante O Euclides O melhor de Camocim Na Avenida Beira Mar Siga no Instagram Empório dos Pães Santa Maria Pão quentinho Todo dia Estúdio IbiVox O que vamos gravar hoje Inove comunicação visual Precisa de fachada Para sua loja Fale com Natan Jarrel Confecções Mix Atacarejo É bom no varejo E melhor ainda No atacado Tiangua.com Conectando com você Tiangua Esquadrias Hidro e Alumínio Apoio Portal Ibiapaba Divulgações Ubajara Notícias Ibiapaba 24 horas Olá Eu sou Yasmin Munir Representante comercial Da IbiVox Produtora Estamos rádio E TV Web Estúdio de gravação De spots comerciais A IbiVox Está no ar Há 7 anos Com profissionais Renomados Prontos para fazer Com excelência A publicidade Da sua empresa Então amigo empresário Venha você também Viver sua melhor Experiência A IbiVox IbiVox Momentos incertos De medo Momento em que A gente acha Que nada dará certo Que a tempestade Não vai passar Mas em meio ao caos Continuamos ao seu lado Continuamos cuidando Da saúde Da sua empresa Te ajudando A superar desafios E a crescer Por isso Viemos aqui Te dizer Que vai passar E quando passar Permaneceremos unidos Mais firmes E mais dispostos A seguir nossa jornada Israel Frota Assessoria Contábil Seu sonho Em boas mãos Estamos Já estamos De volta De volta Programa De Jaban Santos Na sua Rádio IbiVox Que maravilha Sensacional Alô meu norte Camusinho Um abraço Para todo mundo aí Obrigado pelo carinho Da sintonia Pessoal que está aqui No Facebook Nos prestigiando Faz o seguinte Você que está aí no Face Quer aparecer na tela Da IbiVox Você manda uma foto Lá na próxima terça-feira Ou se der tempo A gente ainda coloca você Nesta noite de terça-feira Dia 24 de agosto Ano 2021 Aqui na tela Você aparece aqui Você faz uma foto aí Na horizontal Do jeito que o William Bonney mandou Aí você aparece aqui Daqui a pouco Tá bom? Tá ok? Deixa eu abraçar aqui Mais uma vez O Juninho Moral Alô Gilberto Portela Um abraço Eliette Santos Tá dizendo assim Manda um alô aí pra mim Mãe da Mila Santos É assim? Dona Eliette Pronto Tá aqui acompanhando a gente Pessoal Vamos compartilhar Tá certo? Compartilha bastante Você que está assistindo aí Você não é daqui de Tianguá Você fala o nome da cidade aí No Facebook Que a gente vai fazer Menção agora Aqui Ok? Pronto O Biller Eu quero fazer Seminário Deu uma pausada legal agora Mas já voltamos Bairro Seminário Pronto Mixa Tacarejo Bom no varejo Melhor ainda No atacado São 35 anos De marca De tradição Enfim Evoluindo Chegando agora Com tudo no Ceará Começamos por Tianguá Já estamos em Sobral Daqui a pouco A gente toma também Todo o Ceará Levando excelência No atendimento Nos produtos Enfim Mixa Tacarejo Vai lá Vai lá Quem é? Bora Edivaldo Na quinta-feira Ele recebe aqui na tela Da Ivox Do programa Ciclismo e Saúde O César Magalhães É o cara Do César Paik Valeu Edilson Vai lá Chama Bilãozinho Vai Se joga aí vai Nosso som é macio Você vai gostar Ciclismo e Saúde Você vai se bombar Se dança o César Paik Se joga no passeio Vamos juntos Chama E dá Fizeru vai E bombar E esse é o cara E esse é o cara E esse é o cara aí Vamos embora Nosso som é macio Você vai gostar Dizendo tá rolando Não pode parar Estão na roça É assim Segura minha mão Roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho Que eu te ensino Bailha comigo Pra valer Só eu e você Vai dança o César Paik Se joga no passeio Vamos juntos Chama E dá Fizeru vai E bombar Vai dança o César Paik Se joga no passeio Vamos juntos Chama E dá Fizeru vai E bombar E esse é o cara E o cara Ali Rodrigues Pra você Bora Def Pedras Ó o cara aí Chama Uma bilhozinha Meu pé Você está Na IbiVox Pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Onde é a cidade Mas você Insiste a se esconder Sangue Sangue essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembra da gente No quase tirando a roupa E você vai querer O meu beijo na boca Do nada Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que a vaqueira Que te deixa louca No quase tirando a roupa E você vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que a vaqueira Que te deixa louca Que dança e balança Olha aí o cara Sorri com os olhos Onde cê tá Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Ver a cidade Mas você Insiste a se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembra da gente No quase tirando a roupa E você vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que a vaqueira Que te deixa louca Quando lembra da gente No quase tirando a roupa E você vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que a vaqueira Que te deixa louca Chama E essa não improviso, hein? Tudo improvisado Chama o milhãozinho Tá vendo aí, ele já tá falando Que dá saudade da me procurando Daqui a pouco ele tá aí gostando Sabe que sou louca e sem coração Quando ele liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Porque ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido E ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Olá, Défio Pedras Marmoraria em Araticon Olá, meu amigo Tiago Otto Rua das Palmeiras com a gente E tá vendo aí, ele já tá falando Que tá com saudade da me procurando Daqui a pouco ele tá encostando Sabe que sou louca e sem coração Quando ele liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Porque ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Ele dispensa balados e amigos pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Ele dispensa balados e amigos pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Chama, bebê Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Abandonado Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta, retrato, quadro, tudo quebrado É o que tá tendo Nasce o dia de amor pra todo lado Tá doendo Tá sofrendo Ele não tá atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Só que não Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta, retrato, desfato, tudo quebrado É o que tá tendo É dar seu desamor pra todo lado Tá doendo Tá sofrendo Ela não tá atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Após o sinal Deixe o seu recado Chama o Bileu E esse é o pai É o fera Vitor Bileu pra você E Vox Sua melhor experiência E Vox Olá, turma boa Da Campos Meio Norte Campos Bora, Bileu Você está aí, me foca Primeiramente, guarde suas armas Sabe machucar tanto suas palavras Eu tô querendo a conversa sintetizar Sei que eu tô esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Se não tem vilão, se não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu com um beijo não troco Sei que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando corte São dois corações esportando o que é o mais forte São dois corações esportando quem é o mais forte São dois corações esportando quem é o mais forte É isso aí, daí você tá conferindo Na tela da E Vox Minha amiga Eliane Ela e a Mila, né? As duas aqui na programação pela primeira vez Estamos muito felizes, né? Em recebê-las Eu tenho um break agora? Tem uma produção? Ainda não, né? Daqui a pouquinho Deixa eu abraçar aqui A Valéria Aragão, rapaz Olha, quanto tempo, hein, Valéria? Ela dizendo que... Pode aparecer mais aqui, viu, Eliane? Isso É assim? Pronto A Valéria dizia assim Olha, eu acompanho, hein? Eu não acreditava Tá aqui ela no Facebook conferindo Pronto Aqui tá no bileu ainda, viu, produção? Ah, muito bem Tava com uma hora e meia no bileu O bileu ali descascando uma manga Eu vou dizer, viu, rapaz Quando ele não faz, viu? Ah, meu Deus do céu Falamos que o bileu era bonito aí O Edio só tem um aí Pronto, Edio, bora conferir, né? É Eu disse Outro dia ele tava experimentando aí um negócio aí, né? O lingerie Outro dia ele disse assim Não, isso daqui é pra, né? Fulano de tal Um presente Até o primeiro, né? Folgar um pouquinho Porque lá é M E aqui é P Não, não Aqui é M Não sei Ferrou uma jogada aí Enfim, gente No oferecimento de Mixa Atacarejo Bom no Varejo Melhor ainda no Atacado Programa de Javan Santos Hoje com Eliene E a Mila também Estamos agora Neste exato momento No Ibiapaba Divulgação No Ibiapaba 24 horas Na IbiVox Na Meio Norte FM Camusim Esse programa costuma ter Pelo menos 80 minutos de duração Né? Um programa que é oferecido também Pela Tianguá.com A Dois Morangos Tá aí o contato da Eliene, né? Pra você contratar Essa dupla Pra se apresentar No seu evento Tá bom? A Mila É da banda Explosão do Som Né? Eu queria até que a Mila Viesse aqui Né? Um instante Pra falar Sobre o acontecido lá Com Né? Sobre o ônibus O ônibus, né? Como é que dá Se tem alguma vaquinha Pra arrecadar dinheiro Né? Estão fazendo Estão fazendo Os amigos lá do João Estão fazendo Falaram até De uma live Que vão fazer Só que eu não tô sabendo Bem direito Sabe? Mas os colegas deles Estão fazendo a vaquinha Pra gente Ver se a gente compra Um ônibus Um micro-ônibus Algo assim Porque foi perda Como é que faz Pra encontrar essa vaquinha Né? Na internet Você vai lá No Instagram No Instagram Da Explosão do Som Viu, gente? Aí consegue lá Consegue lá O link, né? Da vaquinha Isso Vai lá e ajuda Né? Qualquer valor Qualquer valor É bem-vindo De 50 reais 20 10 5 reais Porque, né? Eu acredito que A Explosão Inclusive Deve fazer Algumas lives Falando sobre isso daí Isso mesmo Enquanto tá muito recente Né? Porque depois que passar Não, não fez falta Então agora Ninguém vai mais ajudar não Né? Tem que aproveitar Isso que foi perca total Do ônibus Pois é A carreta O som O gerador Viu, gente? Vamos lá ajudar Vamos ajudar A Explosão do Som Que faz parte Da nossa cidade Da nossa história Isso Viu, gente? Isso 30 e quantos anos? 35 anos 5 anos já De Explosão do Som Então a gente não pode Deixar essa história morrer Né? Eu fiquei muito triste Eu falei até No programa passado aqui Que eu fiquei muito triste Quase eu choro Quando eu vi Aquela situação Porque eu sempre passava ali Eu gosto de andar também a pé Aí eu passava ali E via, né? Estacionado ali O ônibus O baú, né? Ali A carreta ali Então Quando eu vi aquilo dali Rapaz, deu vontade De voltar pra casa Quando eu vi aquilo dali Então eu fiquei muito triste E depois eu fui olhar a matéria E aí vi lá Como aconteceu Aquela coisa E até agora nada Ninguém sabe quem foi Que fez aquilo, né? Até agora ninguém sabe Mas a polícia tá investigando Então é isso, gente Isso, tô investigando, gente Desculpa Falando sem microfone Ó, procura aí No Instagram O link dessa vaquinha Alô, João Um abraço, meu irmão Conta com a gente aí Isso, João Beijo pra você Pra Sônia Que sempre me receberam Com o maior carinho Lá na banda A Cleinilda Mesquita Também Pronto Minha irmã, não é? Cleinilda Mesquita O pessoal dizendo aí, né? Gente O Jonathan Isso, o Jonathan Nabatera O Tromba Pronto Gente, ó Obrigado desde já Qualquer quantia Que você puder ajudar lá Tá valendo Na próxima quinta-feira O César Magalhães Estará aqui no programa Ciclismo e Saúde Mas amanhã Ainda é quarta-feira Amanhã Tem um programa Um programete Que a gente tá bolando Um novo projeto Uma nova proposta Da Ibvox Que é o Em Casa Pode Procura aí Arroba Em Casa I-N-C-A-S-A Casa Pode O Pode É de mudo, né? É inglês Então Pode de podcast Então você vai lá Segue Porque amanhã A gente vai bater um papo A partir das 20 horas Com o Joelio Comédia Que é de Camusim Inclusive é meu sobrinho A gente vai bater um papo Acerca da carreira dele Que tá em ascensão Graças a Deus E outra notícia boa Além dessa Que eu vou bater um papo Com esse cara Extraordinário Joelio Gaiato todo, né Joelio? Já tá ganhando aí O Piauí Tá fazendo alguma Algumas Alguns contatos importantes Apresentações Entrevistas Enfim No estado do Piauí E amanhã a gente conversa com ele No Instagram Em Casa Pode Que é uma proposta nova Um podcast Da Ibvox Mas Fora do podcast Da Ibvox A gente fez uma live também Dentro do perfil Da Ibvox No Instagram E aí a gente conversou com o Romeu Não sei se o Bileu Né? Assistiu ao vivo Ou gravado, hein Bileu Ao vivo, né? Rapaz, tu tava lá E não falou com a gente Tava ao vivo lá E não falou com a gente Pronto, olha aí Aconteceu Mas não foi nessa data não Né produção? Foi em outra data Que aconteceu Foi no dia 17? Acho que não Foi? Foi no outro dia? Pronto Então foi Eu tô achando Que foi na outra semana Ele tá dizendo Que foi no outro dia Tô achando Mas eu vou confiar Na minha produção Tá dizendo que De qualquer forma Aconteceu E está registrado No nosso Instagram Arroba Ibvox Que é esse Instagram Tá Deixa eu ver onde Aquele aparece aqui Não aparece aqui não Produção Instagram na tela Ele não tá aparecendo aqui não Né? Instagram da Ibvox Enfim, é fácil Tá aqui Tá no rodapé Tá aparecendo lá no rodapé Lá no Pronto Aí Essa produção é demais Tá aí Tá aí o Em Casa Pódio O Ibvox também Você vai lá e assiste Essa entrevista com o Romeu Esse cantor Paraense Né produção? Paraense Ele canta A Rocha Né? Um cara que é Naquele mesmo estilo Do cantor Pablo Né? Então tá em ascensão Esse cara tem milhões De visualizações Em cada música sua Que é lançada lá no YouTube Ele Tati Pink também Estouraram Né? Inclusive ele agora Hoje ele fez uma live Em que ele contava Que o ônibus dele Na próxima semana Já vai chegar Todo plotadinho e tal E eu acho que ele vai receber Esse ônibus Lá na Bahia Eu acho, né? Tava vendo aí Então acompanhei rapidamente Mas eu fiquei muito feliz Em saber Que ele conquistou, né? O ônibus já Que era um desejo também Acho que qualquer cantor Tem que ter um ônibus, né? Para poder se Fazer o seu deslocamento Então é isso Quem é que canta agora, hein, Mila? Você ou a Eliane? Quem canta? Vamos lá Mais um pouquinho de Mila Santos Para vocês Bora lá Bota para gerar Vai lá Alô, doutor Edivaldo E a moçada da Ótico Opção De Tianguá Olha aí Meu patrocinador doutor Edivaldo Aê, Edivaldo Gostei Vamos lá De carícias E todas Implacável Se você não queria Motiva algum para viver feliz Quantas vezes Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor 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 E não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Isso aqui é Mila Santos Trazendo o melhor do Porra das Antigas Meu amigo Juninho Moral Beijão especial pra você O nome dele é Bileu Sem você Sem você eu não teria Motiva algum para viver feliz Quantas vezes Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Em nome de Jean Motos E Thiago Motos Mila Santos Pra você E Bileuzinho Vai a próxima Bileu Barbearia o Naná Moçada Do DF Pedras Em Anaticão Essa que é sucesso Carícias e declarações de amor De testemunha De testemunha O nosso cobertor A minha cama está tão fria Sem você Beber Meu corpo já não sabe O que é prazer Que vontade De ter você Nossa foto Sobre a mesa Eu não resisti Eu vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor Amor Eu não esqueço Só segundo Em casa No trabalho No meu mundo Girei em torno Só de você Eu estou apaixonada Como te esquecer Eu vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Minha vida Moçada da D.F. Pedras Em Herático Beijo Beijo Que vontade De ter você Nossa foto Sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Beijida 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 Tiago Motos Alô, José Ilho do Segura do Epivate Meu amigo, beijo Alô, Maria de Fátima Cibara com Madre Alô, Yolanda Oliveira Vileuzinho Eita, essa aqui é boa demais Pra você se apaixonar Minha história de amor com você Amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer Paixão assim ninguém viu Na história nunca existiu Uma sintonia perfeita Sem medo de amar Publicidade no ar Eu só queria dizer Que meu amor por você É muito mais do que a soma Das gotas do mar Como escrever num papel Que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer Que meu amor por você É muito mais do que a soma Das gotas do mar Como escrever num papel Que não cabe no céu Porque Tamanha força de amar Tamanha força de amar Moçada do Piseiro Tem a Nath com um beijão especial pra vocês, viu? Tão curtindo, Lila Santos Minha história de amor com você Amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer Paixão assim ninguém viu Na história nunca existiu Uma sintonia perfeita Sem medo de amar Com publicidade no ar Eu só queria dizer Que meu amor por você É muito mais do que a soma Das gotas do mar Como escrever num papel Que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer Que meu amor por você É muito mais do que a soma Das gotas do mar Como escrever num papel Que não cabe no céu Porque Tamanha força de amar Tamanha força de amar Vitor Milena Viola Isso aqui é a Nila Santos Trazendo o melhor do Porra das Antigas Pra você curtir, recordar E se apaixonar Jocélio do Segura de Bebate Gea Motos Eita sucesso Eita sucesso De Javan Santos De Tianguá Ceará Brasil Para o mundo IBVOX Sua melhor experiência Olá você, eu sou Edvaldo Araújo Estou aqui todas as quintas-feiras De 20 às 21 horas Na IBVOX Rádio e TV Apresentando o programa Ciclismo e Saúde Um programa de todos os ciclistas Não percam De 20 às 21 horas Todas as quintas-feiras Na IBVOX Rádio e TV Atração por você Baixe o aplicativo IBVOX no seu smartphone É grátis IBVOX Rádio e TV Web Atração por você Programa de Javan Santos Oferecimento Restaurante O Euclides O melhor de Camusim Na Avenida Beira Mar Siga no Instagram Empório dos Pães Santa Maria Pão quentinho todo dia Estúdio IBVOX O que vamos gravar hoje? Inove Comunicação Visual Precisa de fachada para sua loja? Fale com Natan Jarrel Confecções Mix Atacarejo É bom no varejo E melhor ainda no atacado Tianguá.com Conectando com você Tianguá Esquadrias Hidro e Alumínio Apoio Portal Ibiababa Divulgações Ubajara Notícias Ibiababa 24 horas Olá Eu sou Yasmin Munir Representante Comercial Da Ibivox Produtora Somos Rádio e TV Web Estúdio de Gravação De Esportes Comerciais A Ibivox está no ar Há 7 anos Com profissionais renomados Prontos para fazer com excelência A publicidade da sua empresa Então amigo empresário Venha você também Viver sua melhor experiência Na Ibivox Ibivox Momentos incertos de medo Momento em que a gente acha que nada dará certo Que a tempestade não vai passar Mas em meio ao caos continuamos ao seu lado Continuamos cuidando da saúde da sua empresa Te ajudando a superar desafios e a crescer Por isso viemos aqui te dizer que vai passar E quando passar permaneceremos unidos Mais firmes e mais dispostos a seguir nossa jornada Israel Frota Assessoria Contábil Seu sonho em boas mãos Estamos de volta na tela da Ibivox Na tela também do Ibiapaba 24 horas Portal de Notícias Estamos também no Ibiapaba Divulgação Meio Norte FM Camusim Em 93,1 Abraço Ricardo Obrigado por todos os detalhes Acompanhando a gente sempre aqui Deixa eu abraçar o Joel Mídias aí em Camusim Meu sobrinho né Um abraço para todo o pessoal de Camusim Falando em Joel Amanhã o Joelio Dentro do Em Casa Pode Mais uma proposta da Ibivox Deixa eu abraçar também o pessoal Do... Da clínica Do doutor João Doutor João Soares Na Teófilo Ramos Doutor João Obrigado pelo atendimento né Tive aí Tive também no Larapete Um abraço para todo o pessoal do Larapete E deixa eu ver onde mais Ah Abraço para todos de Bambu Pizzaria né E esfirras também Um abraço Milene Mirelle né A Mirelle Um abraço amanhã Espera a Mirelle Aqui no estúdio Vamos bater um papo Enfim Gente Amanhã também Amanhã de manhã De sete da manhã Até as dez Programa de Javan Santos Programa de rádio Você baixa o aplicativo né Esse programa de rádio Acontece de segunda a sexta-feira Baixa o aplicativo De sete às dez horas da manhã E de onze até o meio-dia Né e a a As dez horas da manhã Tem o programa do padre Reginaldo Manzotti Ok E esse programa de rádio Tem mais Terminou o programa do Javan Do meio-dia até uma hora da tarde Tem o Revista Meio Norte Com o Rafael Barbosa O Altran Santos E amanhã Na quinta Na quarta-feira Amanhã ainda é quarta Amanhã você vai conferir Às quatro horas da tarde O Rafael Barbosa Também comunicando No Forrozão da noventa e três Em substituição do cachorrão O Carlos Tel Que vai a a Fortaleza E volta na quinta-feira Volta ao programa edição normal Tá bom? Então não esquece Que na quinta-feira também Nós temos a partir das vinte horas O programa Ciclismo e Saúde Com a apresentação do Edivaldo Araújo Tá aí ele na tela Você pode seguir no Instagram Pode seguir o Edivaldo Também no perfil do programa Que é o Ciclismo e Saúde Toda quinta-feira Esse programa acontece Com a apresentação dele Que também é proprietário Da Ótica Opção Patrocinadora Aqui da minha amiga Mila E da Eliane Assim Vamos lá Quem é que vai cantar agora Na tela da Ibivox hein? Das duas São as duas Que vem agora Deixa eu abraçar o Joel Laércio Júnior Deixa rolar né Joel Abraço aí pro Natan Da I9 Comunicação Alô Natan Alô Renan Da Jarreu Serigrafia Abraço também pro Eitu Da Tiangua.com Sempre assistindo a gente Deixa rolar né Vamos lá Agora é a vez da Eliane Arrebenta Eliane Aproveita Agora Chama Bileuzinho Pela primeira vez na tela da Ibivox Esse aqui não aparece não olha Cigarão vai Parei, pensei, quase travei Será que agora vou passar a vez? Será que vou ficar de boa? Pegando o outro e vendo você Ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei o cara que eu tava Eu vim aqui foi pra beber E passar rápido Eu sou roteira na night Tá batendo muito mais que eu grave E quando o som do paredão toca Cê tira o meu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E eu bebo E eu bebo E eu bebo E essa é Vitor Bileu Cara raso Olha aí a simpatia Ali Rodrigues pra você E eu bebo E eu bebo E quando o som do paredão toca Cê tira o meu batom de cereja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Cê tira o meu batom de cereja E eu bebo Cê tira o meu batom de cereja E eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Chão, mano, piseiro, vileu Bora, Tiago Motos Rua das Palmeiras com a gente Olá, meu amigo Júnior Moral Cheiro especial E esse é o Vitor Vileu Na Ibi Fox pra você Chão Chão Chão, vileu Olha aí, vai Só você Do meu coração te querer Já me envolvi com outro Mas não consigo te esquecer Seu abraço só você tem Seu beijo só você tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você E eu tô com saudade Daquela vestidinha que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Não vai ser ninguém Chama, vileuzinho no pincel Vá, vileuzinho no pincel Vá, vá, vá Ah, vá, vá E esse homem é fera, olha aí Só você Só você Pro meu coração te querer Já me envolvi com outro Anágua assim Te esquecer Seu abraço só você tem Seu beijo só você tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você E eu tô com saudade Daquela vestidinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Tá mostrando? E eu tô com saudade Daquela vestidinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Não vai ser ninguém Olha aí, Edson Mostrando as minhas Canelinhas finas, papai Olha Chama, que dança e balança Vá Bora, beuzinho Diretamente da Ibbox Ibbox Sua melhor experiência Edson Moraes Chama Você tá bruta Eu tô pronto Eu monto e conto Com meu Deus Tá no céu Eu tenho a senha Pra correr Com o canto Vidades e sequina Do seu nosso cabelo Eu tenho a senha Meu cavalo já tá pronto Em cima da cela Eu gosto Eu mereço Eu vou Correr na vaquejada Segunda-feira Com certeza eu tô com o carro O pessoal e a galera animada Que vai sair de comer água Tá em casa Vá esperar Eu vou Eu vou pra vaquejada Segunda-feira Com certeza eu tô com o carro O pessoal e a galera animada Que vai sair de comer água Tá em casa Vá esperar E esse é o videozinho aí Dança Que dança e balança Eu tô pedindo na cor De uma morena Vou chegar junto Pra sentir o seu perfume É minha cena É a força da natureza Mulher bonita Pra que zoar Que eu tenho desse mundo É minha cena É a força da natureza Com o setembro Tem a senha Vou dar conta Eu vou Correr na vaquejada Segunda-feira Com certeza eu tô com o carro O pessoal e a galera animada Que vai sair de comer água Tá em casa É a força de esperar Correr na vaquejada Segunda-feira Com certeza eu tô com o carro O pessoal e a galera animada Que vai sair de comer água Tá em casa É a força de esperar E esse é Bito Bileu Cara fera Na vioba Que dança e balança Abraça a Tiago Motos Rua das Palmeiras com a gente José do Segundo A Bébate E você pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece o povo a bom Não dá mais pra voltar atrás Sei de sofrer por você Não te quero Tá me deixando assim Não me diz que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Uou L. Rodrigues falando de amor Lê Vitor Bileu Vitor Bileu Olha aí o cara Que dança, que dança e balança Abraça a Natália Isso aí Ele e ele aqui na tela da Ibivox Ela e a sua irmã Mila Cantora da explosão do som A explosão que tá aí com 39 anos de estrada 39 anos de carreira Deixa eu abraçar o pessoal que tá acompanhando a gente Através da Meio Norte Camusim Nós vamos finalizar agora pela Meio Norte FM Camusim Vamos trazer agora a saideira Tá bom? Um abraço e até a próxima semana Com mais uma edição do programa Mas a gente vai ver se estica até as nove e meia Né, Bileu? Com as meninas aqui Ah, o Bileu disse que por ele até amanhã dá certo Mas amanhã de manhã já tem outro compromisso Vamos lá E o Edilson também, né Edilson? Começa a trabalhar às seis horas, né? Mais ou menos isso Vamos aqui gente, olha Tá encalicado também Deixa eu ver aqui Na próxima terça-feira, dia 31 de agosto Aqui na Ibivox Teremos a apresentação do Jones Costa, né? Vai tá aqui se apresentando, tá bom? Eu quero aqui já agradecer pra Meio Norte O público de Camusim aí Eu quero agradecer a audiência De todo o pessoal que é alcançado aí pelas ondas do rádio tradicional Em 93,1 Estamos pra aí toda terça-feira, né? O Instagram da Mila é É com Y, né? O Mila aqui no Instagram dela É fácil demais de conferir Atenção, tensão Na tela da Ibivox Agora, essa câmera aqui, por gentileza Coloca aqui Nós vamos colocar aqui pra você seguir, né? Rapaz, ó Essa mulher aqui tem que ter Tem que ter muito seguidor aqui Ela merece É uma cantora boa Cantora boa Uma pessoa que vai bater um papo com você Ele tá apontando ali É pro armador de rede ali Não é ali não, é aqui, ó Vamos aqui, cadê? Ninguém sabe qual é o pior aqui dos dois Isso é eu, isso é Edilson Pronto, Edilson Tá aí, ó Mila M-Y-L-L-A Quarenta e seis trinta e nove Cinha do banco Tá vendo aí, ó M-Y-L-L-A Quarenta e seis trinta e nove Cinha do banco dela Quem quiser testar aí Vê porque Acho que pode ser o Pix dela, né? É o Pix, pronto Tá aqui, Eliane Eliane não Aqui já é a Mila mesmo Gente Vamos trazer, portanto A saideira pra meio norte Camusim Terça-feira que vem A partir das vinte horas Mais uma edição do programa E eu já falei Vai ser o cantor Jones Costa Bora, Jones Um abraço, hein? Vamos lá finalizar aqui As duas Uma das duas aí, né? Pra cantar E nós vamos esticar até as nove e trinta Pronto, vai ligar Demora uma hora e meia pra ligar Podemos dar um alô especial aqui Agora Para os nossos patrocinadores Patrocinadores Gea Motos Tiago Motos DF Pedras Lá em Araticum Também temos Meu Doutor Edvaldo Que é meu patrocinador oficial E Diga, meu filho Ótica opção, né? Pronto Tem mais? Eu esqueci Sim Barbearia o Naná Lá no Olho d'água Viu, gente? Vamos lá? Jocely Rodrigues Do Segura da Vivar Vem assim Já não sei Se o que sinto é amor Ou atração Tem um jeito esquisito De amar Esse meu coração Na ausência Eu sinto saudade Beleuzinho Não sinto verdade Será amor? Ou será paixão? Ou será paixão? Morro de ciúme Eu ouvir você Eu ouvi você falar Com outro alguém Reclamo Ignoro Essa situação Não me faz bem Pergunto e repergunto Novamente Pro meu coração Será amor? Ou será paixão? Ou será paixão? Amigo Tiago Motos Tiago Motos Me lembra Me lembra o teu rosto Teu jeito E o teu olhar Quando estou em teus braços Teu calor Me aquece e me envolve Teu amor Me faz ver um mundo diferente Ao meu redor Preciso de você Preciso de você Presta atenção Preciso de você Pro meu coração Me sinto feliz Quando estou ao teu lado Só você me transmite amor e paz Segura sua amizade e muito mais Descobri um amor que não encontrei jamais Eu não, não, não encontrei Eu não encontrei Jamais Não, não encontrei Eu não encontrei Jamais O brilho da lua sobre o mar O nome dele é Vitor Bileu Vamos lá IbiVox Trazer quem agora? Vamos trazer quem na tela da IbiVox Nosso programa continua, viu? Saímos da meio norte como sim Mas a Eliane está chegando Vai trazer mais uma O Bileu está aqui, né? Muito bem Tem uma paradinha, produção? Paradinha comercial? Não? Tudo livre? Então vamos lá Vamos trazer agora a Eliane Vamos lá, Bileu Arrepia Vamos botar na IbiVox A tela da IbiVox É a tela da sua melhor experiência O nosso programa acontece de 20 às 21h20 Através da meio norte como sim Mas a gente gosta de prorrogar Para dar mais audiência Para o nosso Para a nossa atração Vamos lá Eliane Chama o Bileu Olha aí o cara Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Tô vendo que mal começou E a cara quebrou Já se arrependeu A cara quebrou a minha cama A cara quebrou a cara Vem quebrar minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar minha cama Quebrou a cara Vem quebrar minha cama De novo Chama do piseiro Bebê Chama a vida Vireiro E esse é o cara Abraço para a turma Do piseiro Arate com toda a turma Boa lá Assistindo IbiVox A sua melhor experiência Cadê o amor Que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou E a cara quebrou Já se arrependeu Agora que eu de novo a minha cama Se aquecendo o meu cobertor Se acha que vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar minha cama Quebrou a cara Vem quebrar minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar minha cama Quebrou a cara Vem quebrar minha cama De novo Abraça o BF Pedras Marmoraria Organização Jason Olá Tiago Motos Boa das Palmeiras Olá meu amigo Josselio de Pevati Em Tianguá Em Tianguá Bora Bileu Chama Bileuzinho Precisei de mil frases certos Pra te conquistar Pra te conquistar Quem já trocar Quem já trocou um grande amor Por um instante Por isso né Mas eu troquei Coração Como é que você faz um negócio desses? Toca um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão É péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses? Toca um pra sempre por as vezes Ela falou que não tem mais conversa Agora dorme com essa Chama Bileu Taz Taz Que dança e balança Vai L.N. Rodrigues pra você Pra te conquistar Pedi uma sonhada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora um diamante No curané Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por um instante Burrice né Mas eu troquei Coração Me fala Como é que você faz um negócio desses? Toca um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses? Toca um pra sempre por as vezes Ela falou que não tem mais conversa Coração Dorme com essa Como é que você faz um negócio desses? Toca um pra sempre por as vezes Ela falou que não tem mais conversa Dorme com essa E esse é Bito Bileu O cara fera Olha a simpatia Sorriso, olha Simpatia Como é que você tem mais conversa Fala pra mim Se vai rolar Eu tô aqui, sei que já é tarde, roubei a cidade Mas você esquece se esconder, esconde essa mensagem Isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E você vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que eu vou querer que te deixou louco Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E você vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Que te deixam louco Vitor Bileu, Ellen Rodrigues pra você Diretamente da Ibibox, a sua melhor experiência Onde cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô aqui Sei que já é tarde, roubei a cidade Mas você esquece se esconder, esconde essa mensagem Isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E você vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que eu vou querer que te deixou louco Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E você vai querer o meu beijão na boca Pra fazer aquelas coisas Sabe que eu vou querer que te deixou louco Chama no quiseiro papai Chama o Bileuzinho Chama, chama Olha aí Muito bem, Eliane Olha aí Ele colocou fogo e leu O tempo todinho aí Foi fogo e leu Percebeu, né? Olha, porque ele é mais bonito Ah, tá bom Que história é essa, Eliane Deixa eu abraçar aqui o meu amigo Bode O Bode era da explosão, né, Mila? O Bode, ele era o que? Percussionista, né? Percussionista, né? Um abraço, viu, Bode Ele tá dizendo assim Tô assistindo o Mila Santos Olha aí Que bacana Gente, 39 anos de história, hein? Explosão do som E hoje a Mila veio aqui com a irmã dela Fazer esse dueto aqui, né? Enfim, as duas Tá vindo uma por vez, mas tá valendo E vamos trazer agora a saideira, infelizmente, né? A gente tem que finalizar Mas elas estão convidadas a voltar aqui Em mais uma edição É só dizer, né? Que tá afim de voltar Que elas têm um espaço Tem a casa aberta Ainda mais, né? Vindo com o Bileu, né? O Bileu já é de casa O Bileu chega aqui Já mete logo Eu fico na porta Tá aí o Instagram Da Da Eliane, né? E o da Da nossa Mila Mila Eu falei ainda há pouco M-Y-L-L-A Né? Aí Santos, né? Aí tem a senha do banco O Pixi Vamos lá Qual é o Pixi? 96? Ela não vai saber agora Tá procurando Deixa eu abraçar o pessoal Da Tianguá Esquadrias Alô Ayrton Tianguá Esquadrias Rua Aos nossos apoiadores Que estão sempre nos apoiando E a você também Que está aí assistindo Compartilhando Comentando Muito obrigada Bem, Mila Eu falo assim Minha mulher tivesse aquela De Javan Porque assim Eu falo de Deus Porque eu acredito muito em Deus Primeiramente em Deus Mas tem gente que não acredita em Deus Então eu falei assim Eu peço até desculpa A Eliane Mas ela acredita Acredita em Deus Então não errei não Né, Bilia? Mas a gente pode errar Nessa onda de dizer Primeiramente é Deus Porque é exatamente isso Parece que você estudou Com a minha esposa Foi Tu lembra disso? Rapaz, mas tanta mulher É verdade E o cantor também Aquele cantor lá Que é nosso amigo Esqueci agora O Branquinho Lourinho Rapaz Estudou com ela também Tu lembra Ele esteve aqui Outro dia com a banda aqui Trouxe até outra cantora também Ele e outra É uma dupla Tu não vai lembrar agora Né, esquece Nilton Eu acho que é José Nilton Estudou com a minha esposa Esqueci do nome da banda lá Mas estudou com a minha esposa também É José Nilton Eu vou olhar aqui Enquanto eu vou me despedindo aqui Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz Né, com vocês aqui No programa Porque a gente quer mudar também Pegada de menina Pegada de menina, né Pronto Vamos lá Bileu Vem aqui Vem aqui na tela Vem aqui Bileuzinho Pronto Vai lá Coloque ele na tela Por gentileza Produção Ele quer fazer Os seus agradecimentos Vai lá Agradecer a galera Que está sempre comigo aí Apoiando o meu trabalho também Primeiramente O Meu parceiro O Elton Da Rastrelok Vendas e compras de moto também Rastreamento veicular O meu primo também Da Frases e Canecas Que fez uma caneca maravilhosa agora Para a Monique Silva também Monique Silva agora ganhou um grande patrocínio agora também E a galera que faz parte das minhas quartas-feiras De bebedeira Quem é, rapaz? Que é a galera da Aninha Salgados Os melhores de agosto que tem lá, viu Aninha Salgados Aninha Salgados Bora, Aninha Manda logo aí um centro, né Para nós A próxima live agora vai ter, viu Alô, Betão Alô, Aninha Tamo junto, hein Um abraço Obrigado Eu que agradeço a você aí, Bileu E, Bileu, faça isso sempre, viu Que você vier aqui Fale dos seus patrocinadores Vai esperando Se for esperar pelo apresentador Você tá ferrado Porque a minha Eu não lembro nem quem eu sou Às vezes que eu tô aqui Eu já falei O que eu tô fazendo aqui? Ah, o programa Aí eu vou É verdade Um abraço Evaldo Mendes Nosso querido do Ibiapaba 24 horas Portal de Notícias Agora o dono do Bajara Portal de Notícias É que eu esqueço Acho que é Igor O nome dele Eu tenho que lembrar A gente tem que tomar nota aí Do nome dos parceiros Porque faz tanto tempo Que a gente se acostuma Não, é de casa mesmo Não precisa nem saber o nome É que nem mãe Não precisa nem saber o nome do filho Mó minha filha Ei filho Não é só filho Já basta, né Então é assim Posso mandar meu alô Também especial Agora Na tela da Ibi Vai lá Pronto Deixar aqui meu agradecimento Ao doutor Edvaldo Da ótica opção Ao Naná Barbearia O Naná Lá no Lá no sítio Pé do Morro Olho d'água Pronto DF Pedras Jossélio do Seguro DPVAT É sábado Viu Jossélio Agradecer também Tiago Motos Meu amigo Gea Motos O Tiagão Tiago Motos Na Rua das Palmeiras Também agradecer Ao Bileu É claro Vitor Bileu Porque ele tirou a gente No prego Hoje Tirou do prego Porque Tinha um rapaz Que vinha tocar Pra gente Mas teve um probleminha Então Também um beijão Pra ele Denilson Félix Denilson Félix Mas infelizmente Não pode vir Ai graças a Deus Que o Bileuzinho Disse assim Minhas filhas Pode deixar Que eu vou tocar Pra vocês Obrigada Obrigada gente Só tenho a agradecer A todos Obrigado viu Agora uma das duas Vão decidir Entre vocês Vocês escolhem Quem é que vai fazer Aqui a saideira Viu Gente Jamais esqueça De lembrar de Deus Lembre-se Milagres acontecem Todos os dias E acredite Que a hora boa Vai chegar Ela sempre chega Forte abraço Tudo de bom Eu volto amanhã Às sete horas da manhã Beijo até lá E até a próxima terça Com o Jones Costa Valeu meninas Valeu Djavan Obrigada Bicha disso Eu nasci pra te amar Você sabe muito bem Que eu vou voltar Se a saudade Se a saudade Te queimar mais que o sol Vou sentir o mesmo sol Em mim também Eu sobrevivo desse amor Acredite por favor Não tem como disfarçar Está escrito em meu olhar Paraíso é uma flor Como eu pétalas venho Pra sonhar no céu azul E dizer a lho E dizer a lho E o Quero entender por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Aqui no chão O frio da solidão Bom demais Você está na Atração por você Baixe o aplicativo Ibivox No seu smartphone É grátis Ibivox Rádio e TV Ué Atração por você Programa Djavanzantos Oferecimento Restaurante O Euclides O melhor de Camusim Na Avenida Beira Mar Siga no Instagram Empório dos Pães Santa Maria Pão quentinho Todo dia Estúdio Ibivox O que vamos gravar hoje Inove comunicação visual Precisa de fachada Para sua loja Fale com Natan Jarrel Confecções Mix Atacarejo É bom no varejo E melhor ainda No Atacarejo A publicidade Da sua empresa Então amigo empresário Venha você também Viver sua melhor experiência Na Ibivox Momentos incertos de medo Momento em que a gente acha que nada dará certo Que a tempestade não vai passar Mas em meio ao caos Continuamos ao seu lado Continuamos cuidando da saúde da sua empresa Te ajudando a superar desafios E a crescer Por isso Viemos aqui te dizer que vai passar E quando passar Permaneceremos unidos Mais firmes e mais dispostos A seguir nossa jornada Israel Frota Assessoria Contábil Seu sonho Em boas mãos